Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje, vou falar algumas notícias e novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar dos desafios do evento Butindo Bucaneiro Só lembrando a vocês, que vocês tem até o início da semana que vem Para estarem completando todos os desafios e ganhando todas as recompensas gratuitas Hoje, o terceiro desafio foi lançado, que é para você ficar em top 10 no modo esquadrão com um amigo Você tem que fazer isso 3 vezes É um desafio bem simples e completando ele, você ganha esse ícone de estandarte Então fique ligado, caso você queira pegar todos os itens e a dança, que você só consegue completando todos os desafios Você tem até o início da semana que vem E bom, manos, agora eu quero falar uma notícia bem interessante É sobre um jogo que será lançado nos mobiles, que é muito, muito parecido com o Fortnite Olhem só o que diz essa notícia Builditopia Novo Battle Royale chinês mistura elementos de Fortnite e Minecraft O jogo foi apelidado de FortiCraft A empresa chinesa NetEasy começou a liberar os pré-registros para o beta de Builditopia Seu mais novo Battle Royale que mistura elementos de construção e destruição de Fortnite e Minecraft O jogo será exclusivo para mobile e já foi apelidado de FortiCraft por vários jogadores O apelido inclusive foi cogitado para ser o título oficial do game Se realmente eles trocarem o nome do jogo para FortiCraft, vai estar muito na cara que é cópia dos dois jogos O nome não é ruim, FortiCraft, até que combina com o estilo Battle Royale, construção Mas acho que Builditopia ainda é melhor e parece menos cópia dos jogos E o jogo será lançado para Android e iOS Uma data oficial ainda não foi revelada Essa aí é a gameplay do jogo, ainda está em beta, como falei Está jogando nos gráficos no Ultra e é exclusivo para os mobiles Eu particularmente não sou fã de jogos de celular Eu não jogo nada no celular, para ser bem sincero Eu sou mais jogador de PC mesmo Porém, se você joga no celular alguns jogos nesse estilo de Battle Royale Comente aí se você achou esse jogo interessante ou não Na minha opinião, ele parece estar bem, bem legalzinho, tá ligado? Os gráficos até que da hora, a jogabilidade interessante Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês Mas é claro, esse jogo se inspirou totalmente no Fortnite e no Minecraft Tanto é que ali no canto tem os quatro tipos de construção A rampa normal, a rampa invertida, a parede e o chão Só não tem a pirâmide, né, que tem no Fortnite E até o personagem que ele está jogando na gameplay Eu achei muito parecido com o Jones, né O famoso personagem loirinho padrão aí do jogo Mas o jogo parece ser bem legalzinho, bem interessante A única coisa que me incomodou bastante É esse robôzinho voando o tempo inteiro do lado do personagem Eu não sei se é robô aquilo, mas enfim Isso aí até que distrai e é bem irritante, tá ligado? Mas no geral, a gameplay do jogo parece ser bem fluida E como eu disse, muitas coisas foram inspiradas do Fortnite Até o ambiente do jogo é bem parecido, né, do mapa Mas como ele será um jogo exclusivo dos mobiles Eu acho que não vai ter tanta concorrência assim com o Fortnite Mesmo se esse jogo estourar, né Tipo virar uma febre quando ele for lançado oficialmente Eu acho que não vai ter tanto problema assim para a Epic Games E como é uma empresa chinesa que está por trás desse jogo É bem improvável que ele demore mais para ser lançado aqui no Brasil No caso, a sua versão em português Mas se você é fã de jogos mobiles, comenta aí Se você gostaria ou não de jogar esse jogo Que a galera já está apelidando de FortiCraft Ou até mesmo de cópia do Fortnite Mobile Só que tipo assim, manos Hoje em dia, o modo Battle Royale O estilo de jogo Battle Royale é muito, muito popular Todas as empresas de jogos praticamente Estão criando jogos nesse estilo Ou até mesmo jogos que já eram populares Estão com o modo Battle Royale adicionado Então eu não vou culpar essa empresa aqui Por estar copiando, vou dizer assim, o Fortnite Já que eles estão no direito deles De tentar ganhar alguns trocados, né Nesse hype do modo Battle Royale E não tem como a gente confirmar também Que esse jogo é uma cópia descarada do Fortnite Ele ainda está em beta, né Ele será lançado oficialmente depois de um tempo E é provável que ele tenha alguns outros elementos diferentes Que acabem interessando mais jogadores Em jogar esse jogo ao invés de outros concorrentes E isso eu acho bem legal Porque dá aquela concorrência nos jogos, né No começo desse ano, todo mundo sabe Que o Apex Legends foi lançado Ele é bem diferente do Fortnite Mas como o estilo é o mesmo, o Battle Royale Acabou dando uma concorrência gigantesca E isso foi bom para nós jogadores Então quem joga aí os mobiles, né E se esse jogo for lançado e acabar estourando Pode acabar dando uma concorrência boa, né Para os jogadores Então acho que não tem nada de ruim nisso Mas enfim, deixe aí embaixo nos comentários Se você achou o Build It Open interessante Só se baseando na mini gameplay que eu coloquei no vídeo E também comente a sua opinião a respeito Da concorrência de jogos Eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso também E, gurizada, hoje eles lançaram um update para correções de bugs Não foi necessário fechar o servidor Mas todo mundo vai ter que fazer o download dessa atualização E eles colocaram o seguinte lá no site da Epic Games E aí, pessoal Lançamos a atualização do cliente da versão 8.3.2 hoje 12 de abril, às 7 horas da manhã no horário de Brasília Para corrigir alguns problemas que apareceram após a liberação Da atualização do patch 8.3 Você pode encontrar todos os detalhes abaixo Sobre as correções incluídas nessa atualização de cliente Battle Royale Corrigimos um problema que causava erros no paramento Ao tentar entrar num grupo sem um convite direto do líder do grupo E também corrigimos um problema no qual os jogadores Não ressurgiam na van de reinstalização Se ela estivesse sendo usada por dois jogadores ao mesmo tempo E um deles interromper essa interação durante o tempo de carregamento E também correções de erros no modo criativo Que foram esses aqui Corrigimos um problema no qual os jogadores não conseguiam pular Após entrar num jogo em andamento Que contivesse plataformas de surgimento E também corrigimos um problema no qual os jogadores Não eram invulneráveis a dano imediatamente após ressurgirem E nos modos de jogo, em todos eles Eles corrigiram os seguintes erros Corrigimos um problema no qual a lista de amigos Não estava sendo ordenada corretamente Amigos jogando Fortnite agora aparecem no topo da lista E implementamos várias correções de melhoria de estabilidade E por fim, corrigimos um problema no qual armadilhas Apareciam dentro das superfícies Dificultando a visualização Realmente esse bug da armadilha Era muito chato Para quem não viu Olhem só, depois da atualização de ontem Algumas armadilhas ficavam tipo invisíveis no teto Então você entrava, você morria E não sabia como, tá ligado? Finalmente esse erro foi corrigido Tenho certeza que estava deixando muita gente irritada Então se você está sofrendo com um problema Depois da atualização do patch 8.3 Mande o feedback para a Epic Games Lá no jogo, na menu opções Tem a opção para você dar o feedback Lá você tem que criar um relato de erro Para que eles possam ter registros do problema Só assim, manos Eles vão saber do erro E tentar corrigir o mais rápido possível Então não adianta você se reclamar com a Epic De tal erro Sendo que vocês não dão o feedback O feedback é muito, muito importante E rapaziada Vocês lembram que ontem As escavadeiras Estavam sendo levadas Dez delas Em cima de três caminhões Ali perto do Lago do Saki E hoje A maior parte delas Já saiu dos caminhões Elas estão enfileiradas Na frente do Lago do Saki É muito provável Que nos próximos dias A próxima escavação já comece E pela quantidade de escavadeiras É bem provável Que ela seja Muito, muito grande Bem maior que as anteriores E vale lembrar Que há poucos dias O helicóptero pousou no lago Ou seja Todo mundo está falando Que a próxima escavação bem grande Será feita no centro Do Lago do Saki Não temos mais Nenhuma outra informação Sobre isso É claro que são apenas teorias Afinal Essa outra escavação Ainda não começou Se ela começar De fato Eu vou trazer aqui No canal para vocês Mas tudo indica Que vai ser uma parada Muito grande No centro do Lago do Saki Então quem sabe O Cubo pode estar voltando Ou pelo menos Alguma história Relacionada com o Cubo Já que ele soltou Aquela gota No final Lá da temporada 6 Então deixe embaixo Nos comentários A sua teoria Sobre essas escavações Tenho certeza Que a próxima escavação Vai ser muito grande E vai revelar uma coisa Bem importante Relacionada com a história Do jogo Então eu quero saber As teorias de vocês E por fim O último assunto Que eu separei No vídeo de hoje Na verdade É só uma pequena curiosidade Que eu acho bem legal Compartilhar ela Aqui com vocês Hoje faz exatamente Um ano Que apareceu na loja Essa mochila aí A Rust Bucket Eu não lembro O nome dela em português Mas enfim Essa mochila épica Que foi dada Como recompensa gratuita A todos os jogadores Exatamente há um ano atrás Para quem não lembra No ano passado Nessa época Teve uma atualização No jogo Que acabou Digamos que Dando uma treta Nos servidores Ficaram um bom tempo Fora do ar E por conta disso A Epic Games Deu como recompensa A todos os jogadores Essa mochila épica E tipo assim Vamos combinar Não é uma mochila bonita Na verdade Eu achei ela bem feia Eu quase nunca usei ela Também é uma recompensa De graça Então é bem difícil Ser um item bonito Mas é uma lembrança Bem legal Porque ela apareceu Somente um bom dia Na loja Que foi nesse dia No ano passado Então se tornou Uma mochila rara Já que poucos Pers jogavam naquela época E ela ficou apenas Um dia na loja É uma mochila feia Porém uma mochila rara E ela faz parte Do conjunto Da skin do Rust Lord Que fazia parte Do passe de batalha Lá da temporada 3 E essa mochila Obviamente foi lançada Durante a temporada 3 Então deixe embaixo Nos comentários Se você lembra Dessa mochila Se você conseguiu ela Naquela época Porque mesmo sendo Uma mochila Que quase ninguém usa Poucos jogadores tem E eu lembro muito bem O vídeo que eu fiz Falando como conseguir Essa mochila E já passou um ano Desse vídeo Tipo mano O tempo passa rápido demais E eu lembro que Meu canal começou a crescer Muito rápido No início de abril Do ano passado E esse foi um dos primeiros vídeos Que eu estava começando a crescer E eu lembro muito bem Quando eu gravei ele Então achei bem legal Compartilhar essa pequena curiosidade Aqui com vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre o jogo mobile Que é a mistura de Fortnite Com Minecraft Se você achou o jogo Interessante ou não E também comente A sua teoria Sobre as escavadeiras Muitas delas Estão espalhadas no lago O que você acha Que vai acontecer No centro do lago do Saki Eu quero saber As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E notícias E também para aquele seu amigo Que conseguiu pegar A mochila Rust Bucket Que apareceu há um ano Já na loja Para ele ficar sabendo Que ele é um player Bem antigo Aí no Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui